Ou pro pior. Eles vão me variar, vão xingar, vão me chamar de traidor e tal. Mas já no aquecimento, ouviu outra coisa. Eles começaram a gritar, volta casal, seu lugar no timão. Doutor, eu não me engano, casa grande é corintiano. Eu olhei assim, já me balançou um pouquinho, mas na hora que começar o jogo, eu sou adversário, esses caras vão me xingar. O que aconteceu? Fizeram isso o jogo todo. Eu não tive como fugir desse envolvimento emocional. Mal sabia o casão que nós preparávamos uma surpresa. Essa turma aí estava pronta para interromper a entrevista. Mas eu fiquei constrangido, eu fiquei sério. Eu fiquei... Volta casal, seu lugar no timão! Volta casal, seu lugar no timão! Volta casal, seu lugar no timão! É isso que você ouviu? É isso que eu ouvi. Volta casal, seu lugar no timão! Volta casal, seu lugar no timão! E o que passava pela sua cabeça? O que passava? Eu fiquei constrangido, eu fiquei emocionado pra caramba, eu fiquei confuso, eu fiquei confuso. Eu não consegui me colocar ali no campo como um adversário do Corinthians. Foi o único jogo da minha carreira, realmente, que eu fiquei desconcertado. Então agora nós vamos ter que revelar uma surpresa pra vocês. Nós trouxemos os torcedores, todos estavam naquele dia aqui no estádio e muitos deles gritaram isso aí. Vamos lá, vamos lá pra o frente. Seu lugar no timão! Você não consegue! Volta casal, seu lugar no timão! Não se acertou! Eu emociono, Diga! Tantas histórias daquele dia. Eu tinha 14 anos na época. E meu pai não deixava freio pra estar em estádio. E eu moro a 120 quilômetros daqui, né? Eu fiquei escondido nesse jogo. E você veio como, cara? É, tinha excursão, né? O corintiano era muito estranho ver o camisa 9 de vermelho e preto. O lugar dele era em Corinthians, né? Não tinha nada a ver com o Flamengo. O pai falou, vamos ver o Casagrande, a gente vai ter que trazer ele de volta. Ou tentar trazer ele de volta. Eu não me lembro de nada do jogo, além de cantar Volta a Casar, seu lugar é do Tira do Timor. Se a gente xingar, ele vai meter a bola. Então vamos apoiar ele. Vamos meter o psicológico nele. Ele vai voltar logo naquele, sinta a pressão, assim, e volte pro Corinthians. Que assim, o que nós queríamos era isso. Deu certo. E a gente percebeu que no campo ele não conseguia dominar a bola direita. Ele não jogou o futebol que ele jogava. Você sabe que quando virou o jogo, o treinador era o Júnior, né? E ele falou pra mim, aí, meu. Como tá? Falei, vambora, Júnior. Eu vou jogar, meu. Vamos jogar o jogo. Os caras tão torcendo e deixa quieto. Só que eu falei, não pra ele, eu falei pra mim. Vamos jogar, vamos lá, sabe? Num sentido que era interno aquilo que eu tava falando. Meu, você tem que se mexer, cara. Tá tudo separado. Você tá envolvido com essa cantoria toda. Você não tá conseguindo fazer sua parte. Você não joga mais nesse time. Você joga no outro. E não tá dando certo isso aí. Você tem que reagir. Eu falei, beleza, vou reagir. E o destino tabelou com o casal. O gol do Corinthians veio de uma falta pra área, desviada por Rivaldo, que bateu em quem? Em casa grande. Aí acabou. Acabou, voltei pro Corinthians e tudo mais. Eu ganhei mais um ano no Corinthians. O ano não foi bom pra ninguém. O ano do Corinthians não foi bem. Eu também já não era mais aquele cara que a torcida imaginava. O atacante voltou ao Corinthians no ano seguinte. Mas 1994, a última temporada no Timão, não teve o sucesso do passado. As dores nos dois joelhos eram adversárias. Pra torcida, o importante mesmo era ter de volta o ídolo. Despertar a mão. Volta, casão, seu lugar é no Timão. E doutora, não me engano, casa grande é no Timão. Volta, casão, seu lugar é no Timão. Volta, casão, seu lugar é no Timão. Volta, casão, seu lugar é no Timão. Valeu, gente. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado por aquele dia. E obrigado por hoje também. Valeu. Valeu. Eu tenho uma ligação com o Corinthians muito forte, mas também gosto muito do Flamengo. com esse dia aí, foi isso. Eu acho que eu tô mais emocionado agora do que naquele dia, porque naquele dia eu tava envolvido com o jogo. Sim. Mas hoje não. Hoje é emoção, já na gravação, é emoção mesmo do que aconteceu. E lembrar disso, das pessoas que gostam da gente, né? É, acho que é emocionante. A demonstração de amor e de carinho é muito grande, né? E eu acho que isso emociona todo mundo, independentemente da torcida, né? Casa, obrigado.